Se na espiritualidade nós temos um plano reencarnatório, neste mundo de provas e expiações nós temos o plano de parto. Você sabe o que é plano de parto? Hoje as mulheres estão buscando muito mais informações e alternativas para o momento da chegada do bebê. O plano de parto é uma carta que descreve o que você pensou sobre como você gostaria que fosse o seu trabalho de parto e o nascimento do bebê. É uma perspectiva do que você vai conversar com o seu médico e ver se existe a possibilidade de realizar esse desejo ou não. O parto é um procedimento fisiológico natural e muitas vezes acaba se tornando somente um momento cirúrgico. A gestante tem o direito de participar das decisões que envolvem esse momento tão especial, a não ser que ela não tenha condições de participar conscientemente. O plano de parto descreve as escolhas que você quer para esse momento. Por exemplo, onde você quer ter o seu bebê? No hospital? Em uma casa de parto? Em casa? Quem você quer que esteja com você durante o trabalho de parto e no momento do nascimento? Que tipos de procedimentos serão aceitos ou não em você e no seu bebê? Enfim, tem uma série de questionamentos que a mulher tem em relação a esse momento. Essa carta mostra que você refletiu e pesquisou sobre esse assunto para se sentir melhor durante o trabalho de parto, na hora do nascimento e após o nascimento. Já o planejamento reencarnatório geralmente é feito com antecipação e esse tempo de preparo depende das necessidades educativas do espírito. É nesse momento que ele planeja quem serão seus pais, como será seu corpo físico, quais provas enfrentará, entre outras coisas. É importante lembrar que mesmo com todo esse planejamento, não há garantias de que o espírito cumpra totalmente ou parcialmente o que foi planejado, pois existe o livre-arbítrio do espírito que vai reencarnar e das pessoas que estarão envolvidas em sua vida terrena. A reencarnação possibilita o progresso espiritual e educativo do espírito através de novas experiências. Assim ele cresce e aprimora sua moral, tendo como meta a evolução. O livre-arbítrio leva a mamãe a pensar nas possibilidades do nascimento do bebê que vai reencarnar e que, lá na espiritualidade, também planejou como será sua vida junto à família que vai acompanhar essa jornada rumo à evolução. Para saber como pode ser feito o plano de parto, acesse o site da TV www.tvmundomaior.com.br ou veja na descrição deste vídeo. Você já mandou a história da sua gravidez pra gente? Não? Então corre que ainda dá tempo! Você e o seu bebê podem fazer parte do último programa. Escreva para mãe, sem acento, arroba tvmundomaior.com.br Acesse o nosso canal no youtube.com barra tvmundomaior Lá você pode assistir esse e outros programas exibidos pela TV Mundo Maior E você também pode deixar um recadinho pra gente lá no facebook.com barra tvmundomaior Mãe de Corpo e Alma estará de volta em breve. Sabe por quê? Porque mãe é pra sempre! Música